O bicho fica de cabeça pra baixo, a gente solta ali, opa, volta pro mais rápido possível pra posição de império, deu um mortal invertido ali, sensacional, hein, sensacional, já vale o like aí no vídeo, deu um mortal aqui do Bobson, ó, fazer um mortalzinho de novo que eu curti, ó lá, 1, 2, 3 e, opa! E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, hoje trazendo pra vocês mais um tutorial de desenvolvimento de games com a nossa querida Engine Unit 3D. Continuando aqui, o nosso sisteminha de escalada aqui, tá quase, tá quase, tá quase, só falta acertar um monte de bug que tem aqui, deixa eu ver se consigo fazer ele escalar de novo, pega aí na parede, escala, acho que eu tô com um pouco o range aqui do raio, né, deixa eu aumentar o raio aqui, ó, o raio do pendurado vai ficar 2, não, 21 não, 21 é muito, é 2. Vamos dar um 2 aqui, ó lá, aí, aí eu consigo subir tranquilamente. Vamos fazer hoje então o quê? Arrumar essa questão aqui do, da, quando a gente solta o control naquele, ele tá caindo na rotação que ele tá, a gente tem que arrumar isso. Arrumar também a questão da câmera e das animações, né, vamos fazer esse controlinho ficar show de bola, bem maneiro, bem suave. Vamos abrir aqui o nosso script do personagem e começar a trabalhar em cima dele. Vamos atacar o problema que tá mais nos afetando aqui agora. Então vamos pelas animações, que a gente já deixa o personagem bonitinho, né, a gente já tem tudo pronto aqui pras animações, a gente já tem a variável no chão, já tem a pendurada, só falta a gente pegar o nosso animator e passar esses caras pra ele, né. Então vamos ver aqui, ó, pendurado tá aqui, o no chão também já tá aqui, recebendo os valores dele, perfeito, então é só vir aqui e criar um métodozinho pra configurar o nosso animator. Vamos criar um void, configura animator, beleza, e a gente vai pegar aqui o nosso animator.setBool pra gente setar o no chão, né, então aqui a gente tem que colocar a variável igualzinho, tá escrito lá no animator, deixa eu até dar uma olhadinha aqui só pra gente relembrar, né, tá tudo com maiúsculo no início, né, no chão, velocidade, movimento e pendurado, só que o início delas é todo maior. Então beleza, então eu venho aqui e mando um kiririlindo no chão, pra você também é maiúsculo, e a variável eu passo aqui dentro. Vou fazer a mesma coisa pro pendurado, eu vou até copiar daqui, ó, pendurado, aqui também é pendurado, só que o P é maiúsculo. E o único que a gente vai ter que ainda passar é a velocidade que a gente tá se movimentando, né, a gente fez aqui direto no translate, só que nos inputs a gente não mexeu, né. Então vou pegar aqui, ó, a velocidade de movimento, e o que ela vai receber? Ela vai receber o getX que a gente tá apertando aqui no caso. Quando a gente tá no chão, é o getX que faz a gente se mover o vertical, né, nos dois é o vertical, né, nos dois tanto faz o vertical. Só que, só que, só que, isso aqui, pra mim, pode vir um valor negativo ou positivo, dependendo da tecla que eu estiver apertando, né. Então eu vou ter que fazer isso aqui sempre virar um valor positivo, que vai ser o, através da nossa funçãozinha do matchf, ponto abs, pra poder vir o valor absoluto deste carinha pra gente, beleza. Aí a velocidade de movimento recebe isso, e aqui também é a mesma coisa. Então se eu estiver apertando ele vai ter um valor diferente de zero, consequentemente aqui no meu animator ponto set, aí vai ser diferente, porque a gente tá mexendo com um float, né. Vou setar um float pra esse cara, entre aspas o nome do parâmetro lá, que é velocidade de movimento, só que com o V maiúsculo. E depois aqui, o segundo argumento, é a velocidade de movimento. Então a gente já tem aqui a configuração do animator, vamos pegar ele aqui e jogar dentro do nosso update, né. Depois que ele fizer isso tudo, saber se eu tô pendurado ou não, ele vem cá e decide qual que vai ser a animação que vai estar rodando. Só precisa tirar o void aqui, que não tem necessidade. Ctrl S, e vamos ver se tá funcionando, né. Vamos vir aqui. E vamos olhar a nossa querida animação, se está animada ou não. Dá um Playstation. É até bom ficar com essa telinha aqui aberta, que a gente já vai ver aqui as configurações indo ou não pra dentro do personagem. Ó, agora já tá perfeito, mané. Já tá aqui fazendo isso aqui. Xananã. Vamos dar o Ctrl aqui, ó. Mas eu tenho que aumentar de novo ali o valor, né. Um tá muito pouco. Vamos vir aqui na cena. Personagem. Eu já vou deixar aqui, eu vou tirar até do Play de novo. Vamos botar aqui dois na distância do pendurado. É uma distânciazinha legal. Depois a gente pode até configurar pra ficar o mais enxuto possível, né. Mas dois tá maneiro. Vamos de novo aqui. Vamos andar. Vem pra cá. Essa paredona aqui é a que tá mais perto, né. Então vamos usá-la. Segurou o Ctrl, entrou na animação de coisa. E se eu soltá-la, ele para de animar, rapaz. Isso aqui que é sensacional, ó. Eu posso ir devagarzinho, apertando devagarzinho aqui, ó. Depois a gente vai arrumar também pra poder ir pra trás. Só que eu não posso apertar Ctrl S porque ele tenta salvar. Eu fui escolher o Ctrl, né. Apertar Ctrl S e vai tentar salvar a cena. Isso aí é burrice, burrice. Mas tudo bem. Show de bola. Já tá configurado aqui o nosso animator. Bora fazer as correções aqui, então, do movimento do personagem, né. Não é do movimento, né. É da rotação do personagem, né. Tanto pra quando ele estiver pendurado, pra quando ele estiver caindo no chão de volta. E a gente ter essa configuração direitinho. Eu vou fazer tudo aqui no sensor do pendurado, né. Porque quando eu estiver pendurado, eu tenho que manter um cara fixo. Ele vai ter que estar rotacionado em função da parede que ele tá segurando nela. E quando eu não estiver pendurado, eu tenho que voltar pra orientação normal. Que é o eixo Y dele apontar pra cima, beleza. Vamos fazer primeiro aqui o eixo Y apontar pra cima. Então, se por acaso eu passar isso tudo aqui e não der o return aqui no true, isso significa que eu tenho que fazer o meu personagem voltar pra posição normal. Então, eu vou ter que fazer a rotação dele aqui, ó. Rotation. Ó, transform.rotation, desculpa. O transform.rotation vai ter que receber. Eu poderia vir aqui direto e mandar um... Sim, ó. Transform.up, recebe o vector3.up. Poderia fazer assim. Vocês vão ver a cagada que vai virar ali. Só vou mostrar mesmo pra vocês terem noção, tá. É o jeito mais simples, mas é o jeito mais errado. Aqui no coisa é Alt Shift F pra ele entrar automático. Ah, trem de doido, hein. Eu pesquisei aqui pra saber a tecla, ó. Solvei. Vamos solver isso aqui acontecendo, tá, ó. Vamos entrar aqui de novo. Vamos dar o Playstation. Vou até deixar o meu personagem um pouquinho mais próximo. Mas vou aumentar a velocidade dele andando aqui. Tá muito devagar. Vamos fazer ele andar um pouquinho mais rápido. Vamos botar um 10 aqui. Que aí a gente vai... Andar mais rápido de chegar na parede ali, né. Vamos fazer isso aqui. Já vou andar mais rápido de chegar na parede. Olha lá, ele não deixa eu fazer nenhuma rotação. Por quê? Por causa desse cara que eu tô fazendo aqui. Então, eu não vou fazer desse jeito. Vou fazer de outro que vai funcionar bem melhor pra gente. A gente vai conseguir ainda fazer a rotação do personagem, beleza? Como que vai funcionar? A gente vai vir aqui e vai mexer na rotação dele. Rotation. A gente vai usar uma funçãozinha aqui que é o Quaternion. Ponto Front Rotation. E aí sim, eu vou pegar o Transform.Up. E fazer ele virar o Vector3.Up. Só que se eu fizer dessa forma, vocês vão ver que vai dar o mesmo problema. Salvei já. Já tá carregando até o script aqui na Unity. Se eu fizer dessa forma, olha o erro que vai dar. Na hora que eu tentar rotacionar o personagem, vai ser a mesma coisa que eu tivesse tentando colocar o Vector3.Up no coisa. Eu não consigo fazer rotação do personagem. A câmera fica clicando aqui que nem doida. Não dá pra fazer rotação do personagem. Pra consertar isso, é só pegar a minha própria rotação e multiplicar pelo resultado do Quaternion.FrontRotation. Eu coloquei o 8 aqui porque eu esqueci de apertar o Shift, né? Peraí. Delete. Aí, agora foi. Então se eu fizer essa multiplicação, salvei. A gente vai voltar aqui pro script, pra cena. Ele vai carregar o script aqui pra gente. E agora eu já consigo fazer a rotação de boa, né? Ou não. Ele não tá deixando de fazer rotação. Por quê? Peraí. Deixa eu dar um Playstation aqui. Parece que tem algum erro lá no script, né? Vamos lá. Aí, agora eu consigo fazer a rotação de boa. Não me perguntem por quê, mas é assim que funciona. Tem que multiplicar pela rotação. Infelizmente, o que eu estudei sobre o Quaternion.Rotation, ninguém nunca explicou por que isso aqui funciona. Deve ter alguma explicação. Então, com certeza, né? Alguma coisa em função da multiplicação pela rotação faz funcionar. Beleza? E só pra vocês verem que tá funcionando mesmo. Eu vou aqui pendurar na parede de novo. Vamos segurar o contra aqui, ó. Eu vou ficar de cabeça pra baixo, que é o mais errado possível, ó. Na hora que eu soltar, ele volta a ficar em pé. Tá vendo? Só que, vocês viram, né? Que foi instantâneo. Eu apertei, ele virou pra cima de novo. Fica feio, né? Não fica legal quando tá assim. Então, a gente pode usar o Quaternion.Lerp pra dar um fadezinho nessa rotação aqui, sabe? Só pra ficar um negócio mais bonitinho. Só pra ficar um negócio mais legal. Então, a gente vem aqui, ó. Quaternion.Lerp. Esse aqui é o resultado que a gente quer, o da frente. Então, não tem problema ter ele aqui. O que a gente vai fazer é com que a nossa rotação com o Quaternion.Lerp, aos poucos, se transforme na rotação que a gente quer de fato, que é essa aqui, ele olhando pra cima de novo. Então, vou até passar aqui pra ali embaixo. Vou colocar a vírgula pra ele ser o segundo argumento. Beleza? E no terceiro argumento, a gente coloca em quanto tempo a gente quer que isso aconteça. Não pode ser muito devagar, pra não dar tempo do cara cair no chão, ficar um negócio muito esquisito, né? Então, a gente vai vir aqui e vamos colocar pra ser, por exemplo, time.deltaTime. Tem que ser, tem que multiplicar por um deltaTime pra poder dar certo. E vamos criar aqui uma velocidade de vel rotação. Velocidade de ajuste da rotação. Tá bom? Velocidade de ajuste da rotação. Vamos botar ela aqui, ó. Show! Vamos salvar. E vamos ver, então, qual que seria uma velocidade legal lá. Eu tô fazendo a minha rotação e, aos poucos, indo até a rotação que eu quero, nessa velocidade de ajuste de rotação. Multiplicando por time.deltaTime. Vamos colocar aqui, a princípio, uns 3 segundos. Vamos fazer isso com 3. Aqui, ó. Velocidade de ajuste da rotação. Vamos colocar um 3 aqui. E vamos ver se fica legal, hein? Se ficar maneiro, é esse cara mesmo. Não vou nem fazer muito esforço, não. Vamos olhar aqui. Vamos tentar subir na paredona aqui de novo. Segurar o contra pra poder fazer a treta. Girar o corpo dele um pouquinho. Soltei. Aí, agora tá legal, mano. Agora tá sensacional. Agora eu consigo fazer aqui. Fazer essa rotação. Ó, ó. Vou vir até aqui pra gente ver o próximo problema que a gente vai corrigir. Que é esse aqui que ele não tá acompanhando o formato da montanha. Mas olha só, ele volta ao normal e beleza, tranquilo, de boa, perfeito. Do jeito que eu quero, é assim que eu quero. Então, o 3zinho ali funcionou. E a gente vai usar a mesma lógica pra poder reposicionar o Bubsy lá, o personagem ali, em função da parede que ele tá escalando. Porque ele vai fazer aquele efeito ali que eu falei pra vocês que viram. Quando a gente chegou na borda da montanha, ele escapou. Ele não pode fazer isso. Ele tem que continuar escalando. Como se ele tivesse grudado mesmo na montanha, mesmo de lado, né? Então, vamos dar um Ctrl C. Quando eu tiver pendurado, eu vou fazer essa mesma coisa aqui com a minha rotação. Também vou fazer um Ctrl V aqui, porque vai ser a mesma coisa. Só que em vez de eu fazer isso aqui no front rotation aqui, ó, do vector3.up, eu vou usar o vector3.forward. Tá bom? Que vai ser o meu vetor que sai pra frente. E não vai ser pra vector3.up. Dentro do RH aqui, que é o Raycast Hit, a gente consegue ter o RH.normal. O que é esse normal? Olha lá, ó. É o normal da superfície que o raio colidiu. Beleza? O que é esse normal? É a direção que essa face tá apontando pro modelo, entendeu? Se eu usar esse cara como referência pra poder fazer a rotação do meu personagem, eu vou conseguir meio que fazer essa transição, né? Conforme a face vai alterando a rotação dela, né? Pra poder acompanhar o formato da montanha, ou seja, lá do que for que você estiver escalando, ele vai seguir o corpo do Bubsy, né? Do personagem ali. Então, eu vou vir aqui aí, vou usar justamente esse normal, só que eu tenho que usar o menos normal, tá? Porque o normal, ele aponta pra uma direção, eu quero a direção oposta, pra eu ficar olhando pra aquela face. Então, se eu quero inverter a direção, é só botar um normal aqui, ó. E a mesma coisa. Vou usar a mesma velocidade de rotação aqui, só pra ver se funciona, tá? Voltou o ponto e vírgula aqui no final. Então, quando eu tiver grudado na parede, também quero fazer esse efeito. Então, vamos lá. Volto aqui pro nosso querido Unity. Deixa o script rodar. E vamos ver se tá funcionando, né? Apertar um Play Stab. Vamos. Ah, vamos. Play Stab. Volto pra cá. Vamos andar. Que nem uns doidos. Cliquei. E agora eu vou fazer o contorno aqui da montanha. E olha que sensacional, mané. Eu faço o contorno direitinho, bicho. Consegui subir de novo, manho. Agora vamos até o topo da montanha. Vamos lá. No alto daquele cume. Eu plantei uma roseira. O vento no cume bate. A roça no cume cheia. Vamos chegar no cume. Olha lá. Subi na montanha sem fazer banho. Ah, moleque. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Sensacional. Ó, chegamos no cume e viramos o cume, rapaz. Ah, moleque. Agora vamos escorregar do cume, não. Pô, garrei de novo. Nossa, que escalador sensacional, velho. Bom demais. Cabeça pra baixo agora, hein. Vou soltar. Uhul. Ah. Só tem um negócio que eu não tô gostando, que é essa câmera que acaba entrando aqui dentro das animações aqui, né, dos modelos. Você pode deixar assim. Se já estiver te satisfazendo, se já estiver fazendo o que você queria, tá perfeito, tá de boa. Tem essa animação também dele aqui andando descosta, que tá errado. Acho que quando ele tá pra trás aqui também vai tá errado, né, ó. A gente pode até configurar pra poder fazer isso certo. É uma boa pra gente. Bora fazer isso. E arrumar também aqui a questão da câmera pra ela não entrar dentro das coisas aqui, né. Sim, vamos fazer isso. Vamos fazer. E também é uma câmera que não fique rotacionando junto com o personagem, né. É chato lá. A gente fica de cabeça pra baixo aqui. Vamos ver. A câmera sempre fixa numa determinada rotação. E o personagem depois se vira pra poder rotacionar o quanto ele quer. Meu Deus. Quantos bugs. Quantos bugs. Parece ter bugs 3D original. Ai, é sensacional. Mas vamos lá. Então vamos primeiro fazer essa questão daqui da animação, né. O problema pra gente, basicamente, é que a gente tá usando esse animator aqui, velocidade de movimento, né. Pra poder fazer as configurações de transição. E tá usando ele também pra poder fazer o multiplicador aqui no parâmetro, pelo menos do RAM e do... E do Jump... E do CleanBeWall, né. Vamos criar um novo cara aqui. Que ele vai poder receber valores negativos, entendeu. É... Sentido... Do movimento, né. Pode ser isso. Se eu até escrever errado aqui, dá um F2 pra trocar. Ou clica duas vezes que é melhor. Sentido do movimento. E aí vai ser ele que eu vou usar aqui. Em vez de ser a velocidade, eu vou usar o sentido de movimento. Tanto aqui. Quanto aqui. Aí é tranquilo. Eu vou voltar aqui no script. E junto com a velocidade do movimento. Que é o cara que tá fazendo o controle pra mim das transições, das animações. Eu vou também passar aqui, ó... Um outro cara que vai ser o sentido do movimento, né. Então, vamos criar um novo float aqui. Sentido... Do movimento. O que que ele vai receber? Em vez de ele receber o abs ali do... Do valor do input vertical, ele vai receber o input vertical mesmo. Tá bom? O que tiver vai ser pra ele. Sem esse negócio de... É... Positivo ou negativo, né. Vai ser... Tanto pra ele vai servir. Tanto positivo quanto negativo, né. Aí eu venho aqui, ó. Exceto pra ele. Sentido do movimento. Só botar o S maiúsculo aqui. Aí o primeiro bugzinho dos últimos que a gente tem que corrigir já vai estar corrigido. Vamos lá? Só dar essa olhadinha. Quando a gente estiver andando pra trás aqui, se vai funfar ou não. Vamos andar pra frente aqui. Opa! Mas não tá indo, né. Sentido do movimento não foi o valor que eu queria. Será que eu coloquei ele como inteiro? Não, é um float, né. Sentido movimento. Ah, eu escrevi errado, né. Movimento. Aí é a burrice mesmo que é extrema. Olha lá. Agora tá ok. Quando ele anda pra trás, ele tá andando Michael Jackson. Vocês estão vendo ali a animação acontecendo de trás pra frente. Mas na escalada aqui vai dar pra ver melhor essa... Essa configuração, né. Ó. Tô subindo. Ele tá dando uma animação. E quando apertar pra baixo... Opa! É, mas aqui... Pera aí. É. Temos bugs. Temos bugs. Ele não tá alterando esse cara. Por quê? Qual era o problema? Sentido do movimento. E aqui também sentido do movimento. Era pra funcionar. Vamos salvar de novo aqui. Fechar e abrir a cena. Pode ser aquela configuração que a gente fez aqui agora. Que ainda não tá pegando 100%, né. Vamos só ver. Só pra garantir. Ah, tá. Talvez eu não tenha mudado aqui. Aqui não. Climbi o all e o outro aqui, ó. O multiplicador, os dois, tá o sentido do movimento. Então vamos ver. Vamos andar pra cá. Vamos nessa montainha aqui. Segurar o control. Vou soltar o... Ah, quando eu tô soltando não tá pegando. Vamos ver aqui no... Ele também não tá passando valor pra cá, né. Sentido, movimento. Tá ou não tá funcionando? Mas tá. É porque eu tô olhando o RAM. Vamos aqui de novo. Né, tá bem bugado isso aqui, velho. What is a problem? Vamos olhar no objeto aqui do Bubsy. O valor que tá nesse sentido do movimento, né. Vem cá. Menos 1. E 1. Tá certinho. Será que ele não aceita... Era pra aceitar valores negativos, tá. Mas ele não tá trocando lá. Olha. Quando eu tô apertando o S aqui, como ele tem que salvar, né. Ele não tá trocando o velocidade pra mim. E nem quando eu tô soltando a tecla. Ele também não tá trocando. Ah. Eu botei só no movimento do chão, né. Eu tenho que fazer a mesma coisa aqui quando eu tiver pendurado, rapaz. Quando eu tiver pendurado, eu tenho que fazer a mesma coisa. É burrice. É burrice. Desculpa, pessoal. Tem que fazer bem aqui no início, né. Antes de eu... De eu fazer os testes aqui, ó. Se eu tô soltando a Raycast. Se eu tô aqui dentro, ó. Se eu tiver aqui dentro. Antes dele dar o Return. Ele me dá um pendurado igual a True, né. E ler esses dois caras. Até poderia criar um método só pra ler esses dois. Mas vamos fazer assim só pra... Adiantar. Só pra gente ver se funciona. Segura o Control. Ah, agora tá ok, ó. Quando eu vou pra trás. Tá vendo? Ah, moleque, ó. Vou pra trás. A animação tá bonitinha. Porque essa animação aqui, ela tá melhor configurada. Essa da Corrida Naruto aqui não tá configurada tão bem assim pra funcionar, não. Mas agora sim. Tá de boa. Tá legal. Só falta a nossa câmera. Aí na câmera eu vou criar dois efeitos nela. Primeiro, ela não vai ser mais filha do personagem. Não quero mais a câmera filha do personagem. Fica aqui do lado de fora. Eu só preciso saber a que distância que ela tá do personagem. A câmera tá em 5 e o personagem tá em 15. Então eu tenho que ficar 10 metros de distância pra trás do personagem. Tá bom? E vamos fazer assim então. Vamos criar uma variável do tipo transforme pública aqui. A gente guarda a nossa câmera. Pública transforme. Vamos chamar de cam. O cam. Vou indicar ele lá. Então vamos criar um novo método aqui, ó. Um void configura camera. Não é vâmera. É câmera. Câmera. Não abre e fecha. Cam. Position. Ele vai ter que ficar alterando a posição dele. Se eu tiver colidindo com qualquer coisa, eu quero que ele fique um pouquinho à frente daquela colisão, né? Pra ele ficar um pouquinho pra trás do personagem. Mas se não, ele vai ficar 10 metros pra trás do personagem. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer aqui, ó. Aquele esqueminha do faz que pontos rei cache. Vou ter que copiar aqui de baixo. Um faz que pontos rei cache qualquer. Vou precisar do RH também. A gente tem o hit colado pra saber que posição que a câmera vai ficar, né? Então vem aqui e fala assim, ó. Câmera, você sempre vai ficar em relação ao forward do personagem. Tá bom? Eu vou pegar o transform.forward. O transform.position é a posição que o personagem tá. E eu vou jogar um raio, em vez de ser pra frente, eu vou jogar um raio pra trás. Se esse raio bater em qualquer coisa, eu vou ter que criar um novo float aqui, ó. Vou até dar um enter aqui, só pra quebrar isso aqui pra gente conseguir enxergar direito. Aí vai ter aqui distância max da câmera. A gente tem que configurar qual que vai ser essa distância máxima lá. Beleza? Então, ó. A distância máxima da câmera vai ser aqui no máximo que vai sair. Desculpa. Aqui. Coloquei. Então, se eu sair qualquer coisa aqui até a distância máxima da minha câmera e colidir com qualquer coisa, a minha câmera.position vai receber justamente o local onde colidiu, ponto point, menos um décimo, o transform.forward aqui, né? A distância que eu quero ir pra frente do personagem, né? Transform.forward multiplicado pela distância da câmera dividido por 10. Só pra ele ir um pouquinho mais pra frente pra câmera não ficar entalada lá onde tá o... o coisa, tá? Onde ela colidiu. Fora isso, se não colidir com ninguém, aí vai ser um else. O que que acontece com a posição da câmera? A câmera.position vai receber o transform.forward, menos transform.forward, né? A posição que eu tô do personagem, a posição do personagem menos transform.forward vezes essa distância máxima da minha câmera. Tá bom? Se eu não colidir com ninguém, vai ser pra cá que eu vou andar com a minha câmera. Vamos só ver se isso funciona. Então, eu tenho que configurar aqui primeiro a câmera, colocar ela em cima do transform que vai receber ela e a distância máxima da minha câmera, que eu vou colocar aqui um 10, né? Pra gente poder ter essa noção se vai funcionar. Beleza? A princípio, eu vou fazer jogando a posição direto. Só que vocês vão ver que vai dar muito errado e a gente vai, então, ter que dar uma mexida. Só que não tá funcionando. Ah, é. Eu não chamei o método aqui, né? Aí foi burrice minha. Eu tenho que ir lá no... no update e chamar esse cara, né? Então, depois que eu fizer tudo lá no meu update, configurei o animator, depois que eu fizer tudo, já andei, já fiz tudo, eu vou lá e configuro a minha câmera. Show de bola. Pra ele carregar aqui, ó. Já vai ter que jogar a câmera 10 metros pra trás do personagem aqui, hein? Aí. Só que aí... Nossa, seu Deus. Só que ela não tá olhando ainda pro personagem, né? Isso aí é um problema. Ela ainda não tá olhando pro personagem. Vamos fazer, a princípio, o jeito mais simples de olhar, que é só fazer a câmera receber um look-at pro personagem, né? A gente tá rotacionando ela, mas ela não tá olhando. Então, vem aqui, ó. Câmera. Como ela é um transform, ela tem esse método aqui dentro dela, aqui, ó. Look-at. Eu vou fazer ela olhar pro personagem. Então, transform.position. Ponto. É só transform. Nem preciso da posição. Ela vai olhar direto pro transform. Esse método aqui é... Baludoso. Show de bola. Então, vamos voltar aqui. Dar o play-stab mais uma vez. Sem medo de ser feliz. Aí, agora, conforme a gente vai olhando... Ó, a câmera. Pô, eu não salvei, não. Olha pro transform aí, rapaz. Faz comigo, não. A gente não salva, né? Aí não tem jeito, né? Porque o Bubsy tava até despreguiçando aqui. Agora tá olhando, ó. E aí, quando eu for andando pra trás, se por acaso eu colidir com qualquer coisa, a câmera não entra tanto assim dentro do terreno. A gente vai vendo cada vez mais perto a bundinha do Bubsy. Vamos olhar aqui de novo, ó. Vamos dar uma ré aqui de novo, ó. Até a bundinha chegar na nossa cara, moleque. E na hora que eu tô escalando, segurei o CTRL aqui, ó. Eu começo a coisar. Eu consigo virar o Bubsy, ó lá. Sem a câmera, fica virando que nem uma doida, rapaz. Isso aqui também é muito legal. Muito sensacional. Vamos ir pra cá agora aqui. Ó, ó, ó. Só que... Vamos pegar aqui um ponto onde ele fica flicando que nem um maluco. Eu acho que é aí que vai dar o efeito que a gente não quer que aconteça. Deixa eu ver só se tem algum caso aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Porque a câmera ficou quicando que nem uma doida ali, que chegou nessa... Nesse entrepate lá. A entrepate, né? Se é... Entre... É... Meshas aqui, ó. Ela fica flicando que nem um doido. Eu não quero que esse efeito aconteça. Pra não acontecer esse efeito, mais uma vez a gente vai ter que usar o nosso querido transform.lerp. E, no caso aqui, né? A função lerp, né? Tanto pro transform da posição da câmera, quanto pra onde ele tá olhando. Se a gente fizer isso, já vai funcionar tranquilo pra gente. Então, vamos colocar aqui também, ó. Velocidade da câmera. A gente viu lá que o 3 é legal pra gente poder fazer esse cara, né? Vamos copiar um lerp aqui qualquer. Ah, vou fazer na mão mesmo aqui, ó. O position. Em vez dele receber isso aqui, vamos criar um vector 3. Eita, ferro. Um vector 3. Posição. Tá bom? E é ele que vai receber esses valores aqui pra gente. A câmera.position aqui. Certo? E depois eu vou fazer o cam.position. Receber um vector 3.lerp. Lerp. Ah, lerp, lerp, lerp. Onde eu vou passar a posição que eu tô até a posição nova que eu quero em um determinado tempo em time.deltaTime. O tempo que eu quero é aquela lá velocidade máxima da câmera, né? Velocidade da câmera. Então, eu vou multiplicar por isso. Choro e bola. E o look at aqui também não vai funcionar pra gente, né? Porque ele vai tá rotacionando, ele vai tá mudando automaticamente. Também vai dar aquele mesmo efeito tosco de ficar flicando a imagem, né? Tanto pela movimentação da câmera, quanto pela rotação. Pra resolver isso, a gente não pode usar o look at. A gente vai ter que usar uma outra funçãozinha aqui, ó. Que é o... É, mas eu tenho que só olhar se eu tiver pendurado. Se eu não tiver, também tem que fazer diferente, tá? A gente vai ter duas condições diferentes aqui, né? Se eu tiver pendurado, eu vou olhar de um jeito. Senão, eu vou fazer a câmera ficar retinha de novo pra não dar problema pra gente. Então, vai ser, ó. Cadê, cadê, cadê? Se eu não tiver pendurado... Se eu não tiver pendurado... Opa, se eu não tô pendurado... É mais tranquilo. Por quê? Eu vou fazer a câmera receber a mesma rotação que o personagem. Pode ser isso? Não, a câmera vai voltar pro up. Tá bom? Pro vector 3.up aqui. Igual a gente fez com o... O personagem, tá bom? Porque ela pode estar com uma rotação completamente diferente da câmera. Vai ficar uma zoeira se a gente fizer assim, né? Então, vamos fazer aqui, ó. A cam.rotation. Aqui todo mundo, a gente vai trocar o cam aqui, ó. Cam. Meu Deus. Aqui, cam.rotation. Cam. Cam.up. Cam.rotation. Na velocidade da câmera. Tá bom? Então, a câmera pode ter uma velocidade diferente do outro cara. E se eu não tiver pendurado, eu quero olhar pro personagem, né? Então, eu vou ter que dar um else aqui. A gente vai usar a mesma coisa aqui. Vou fazer um Lerp também. Vai ser com... O Lerp é o único cara que vai conseguir tirar aquele flick pra gente. Não tem jeito. Da rotação que eu tô. Só que eu não consigo usar esse front rotation, né? Não, até consigo. Eu posso vir aqui e a direção que eu quero apontar é o transform.position. .position menos o cam.position. Isso aqui vai me dar a direção pra onde eu quero olhar. Position. Vamos ver se é isso. Se não for, a gente pode tentar usar o quaternion.front rotation. Mas vamos ver se é esse cara que resolve pra gente. Vamos multiplicar aqui. Tem que botar o multiplicador, né? A velocidade da câmera. Vamos botar o 3 aqui também. Beleza, mano. Ah, ainda tá o local rotation aqui. Tá o local rotation aqui. Não pode não, velho. Tem que apagar esse cara. Até piscou aqui na memória que eu tinha esquecido ele. Vamos esperar esse trem carregar. Eita, aí carregou. É, mas não tá bom, não. Desse jeito aqui. Ele não tá olhando pra onde deveria. Né? Show. Ah. Eu tô olhando pra rotação do cara, né? Não. Acho que eu posso usar só esse aqui, velho. Sinceramente. Ou eu posso usar... O que eu posso fazer aqui? O problema é só que ele não tá olhando mais pro personagem pra frente, né? Deixa eu só garantir que só isso aqui já não funciona. Porque esse cara aqui já me resolve todos os problemas, né? Eu vou olhar pra frente. Pra onde o personagem estiver. Vamos ver. E aí, pra onde que a câmera tá olhando? A câmera tá olhando pra baixo. Então, abemos erros aqui. Então, não é isso. É cam.position menos transform.position? Será? Ah, porque eu usei o cam.up, né? É cam.forward. Forward. Salvei. Vamos ver se ele já vai trocar aqui pra gente. Olha pra frente aí, por favor. Faz favor pra nós. Aê! Agora sim, manezinha. Vai ter um efeitozinho de câmera de filme, né? Ó, ó, ó. Vamos começar a pendurar aqui, ó. Vamos começar a fazer nossas rotações. Ó, a câmera não gira junto. Vamos tentar achar um local que dá o flick aqui do personagem. Que eu acho nessas quininhas aqui, né? Ele acaba dando o flickzinho. Vai ser só o personagem que vai flickar. E a câmera não. Pelo menos eu espero, né? Vamos soltar aqui, ó. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vamos, 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 vamos. Só que a câmera tá ficando meio torta, né? Aí eu já não gostei. Vamos soltar aqui o personagem. Né, ó. A gente precisa dar um ajustezinho também enquanto a gente tiver caído no chão. Então, né? Já que só um, é, com a terno aqui não resolveu pra gente, né? Então vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui eu vou manter pra quando eu tiver pendurado. Vamos fazer a questão do if lá de novo porque vai funcionar melhor pra gente. Eu preciso que a câmera se movimente, né? Na hora que ele tá rotacionando. Não tem jeito. Só que na hora que eu sair de pendurado, ela vai ficar olhando pra cima de novo, né? A ponta da cabeça da câmera vai apontar pra cima. Vamos pensar assim. Então vamos vir aqui e pegar de novo aqui o pendurado. Pendurado. Então se eu tiver pendurado, é isso que ele vai fazer. Normal. Beleza. Se eu não tiver pendurado. Deixa eu ver se é o meu querido alça aqui. E se eu não tiver pendurado, aí eu vou usar um outro quaterno.lurp aqui. Porque eu quero olhar pro cara. Se eu não me engano, aqui a gente também tem um look rotation, não é? Aqui, ó. Look rotation. Só que o funcionamento dele é um pouquinho diferente. Deixa eu até olhar aqui os argumentos dele, ó. Ctrl, Shift, espaço aqui, ó. Eu tenho que dizer qual que é o forward e qual que é o vetor que vai ficar mostrando pra cima, né? O p-words. Beleza. Então o forward vai... Pra onde que eu vou olhar, né? É isso daqui, né? Transforma.position menos câmera.position. Isso aqui é a direção que eu quero olhar. E quem vai ficar apontando pra cima é a transform... É a can.up. Acho que é isso. Se eu não me engano, é essa treta. Vamos salvar. Vou abrir, aqui é o NT. Unido, 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 unido. Carrega aí pra gente ter. Vamos ver qual que vai ser aqui do nosso personagem. Mas tem que configurar alguma coisa nele aqui. Não, né? Já tá tudo configuradinho, bonitinho. Vamos dar o playstab. Vamos ver. Primeiro se a câmera continua olhando pro personagem, ó. Continua olhando. Ficou maluca. Meu Deus, a câmera ficou muito doida. Então não é isso. É aqui. A direção é da câmera pro... Pra position, então? Transform.position. Vamos ver. Vamos dar essa olhadinha. Se não, eu mexo com o vector3.up. Pode ser ele também. Vamos ver. Não, ela já ficou doidona já. Era aquele cara aqui mesmo. Só tem que lembrar qual que é o argumento desse cara. Se eu não me engano aqui, então tem que ser vector3.up. Eu quero que ele aponte pra cima. Vamos ver. É as disso. Deixa eu rodar o personagem. Ah, mas ele continua rodando aqui que nem um doido. Porque eu não sei. Minha câmera fica doidona, velho. Ai, ai, ai. Ah, que eu não preciso desse... É, aí é burrice. É só burrice. Não preciso disso aqui, velho. Não precisa de multiplicar por campo.rotation. Tô multiplicando, a câmera tá ficando completamente louca ali. Se eu tirar só esse cara aqui de campo.rotation, já vai funcionar, quer ver? Aí, ó, ó. Sem problema nenhum. Ainda tem um fadezinho aqui pra animação do cara. Pra dar um efeitozinho de câmera. Segurei o control, comecei a rodar. Beleza. Vamos fazer essa câmera ficar bem maluca. Ou não. Ela não ficou tão doida assim. Acho que tem que ser na hora que eu tô aqui encostando em algum local aqui, ó. Aí ela fica doidona. Beleza. Vamos ver aqui. Olha lá. Agora ela tá completamente zureta. Tá toda torta. Vou soltar ela. E ela volta a ficar em pézinha, bonitinha, aqui atrás do personagem. Tem o efeito de eu não conseguir entrar mais dentro das paredes. E é isso. Perfeito. Show de bola. Se tiver incomodando vocês esse efeito da câmera... Tá demorando muito pra poder andar. Quer ver? Vou dar um maximizio no play aqui, ó. Se tiver incomodando vocês esse efeito aí da câmera demorar pra seguir ali à frente do personagem. É só a gente aumentar aquela velocidade do... De que ele vai olhar pra frente, entendeu? Essa velocidadezinha aqui, ó. A gente vem aqui. Em vez de ser só a velocidade da câmera. Vamos botar um vezes dois aqui. Vezes três. Vezes três. Vai ficar um... Um cadicão mais rápido. Três vezes mais rápido. Vamos ver. Agora tá perfeito. Só tirar aquele cara lá. Já resolveu. A gente já consegue fazer essa volta. Essa maratona toda aqui, ó. Já dá pra escalar que nem um doido aqui, manhã. Sensacional. O bicho fica de cabeça pra baixo. A gente solta ali. Opa! Volta pro mais rápido possível pra posição de... De império. É um mortal invertido ali. Sensacional, hein? Sensacional. Já vale o like aí no vídeo. É um mortal aqui do Bobson. Fazer um mortalzinho de novo que eu curti. Olha lá. Um, dois, três e... Opa! A gente consegue escalar qualquer montanha aqui do nosso parquinho. Vou até dar uma aumentada aqui só pra gente poder ver melhor. Ah, trem de doido, hein? Ah, chão. Que moeda, rapaz. Dá pra passar no meio das pedras aqui. E é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham curtido esse sistema. Foi bem divertido aqui estar produzindo ele juntinho com vocês. Voltar aqui a produção dos vídeos também. Pegar um pouco do embalo, do ritmo. Espero realmente que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, não deixe de comentar. O comentário de vocês é importante por demais aí pra trazer mais conteúdo pro canal. Se puder também deixar aquele likezinho, né? Deixar aquele comentário. Porque o YouTube faz a gente ter que pedir essas coisas. Eu não gosto de pedir. Meu Deus, entrei dentro do buraco. Achei um bug. Acontece. Todo jogo tem isso. Não vou resolvê-lo. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido qualquer coisa. Mais uma vez, não deixe de comentar. Abração a todos. E até o próximo vídeo. Fui! Escala, Bubz. Vai, vai, vai. Escale, escale. Escale. É isso. Fui! E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.